Gabriel é um dos candidatos a bater, o Iago tá ali também, vamos ver quem pega essa, hein, o Arthur já autoriza, lá vai o Gabriel, correu, bateu com o pé direito, gol! Gabriel na bola, ele contra o Vinícius, autorizado o Gabriel, pro gol do Céssia! É o Gabriel, Gabriel faz o toque, Lucão, na frente, Giovani, pra quem, Giovani? Que bola do Giovani, hein? Que bola do Giovani pra derrota, vai embora, será que ele devolve? Devolve sim, pro outro lado, pra Gabriel, a dia todinha, mas... Esse é o Norberto, Gabriel, jogou no miolo, Silvinho! O cruzamento do Gabriel, na medida, com a régua, ele botou essa bola no pé do Silvinho. O Everton, errou a bola, tá chegando aqui pelo lado esquerdo, Gabriel com ela, Cáceres da marcação, Gabriel tenta achar o espaço, consegue fazer o cruzamento, toque de cabeça! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ex-Flamengo, Gabriel, empurrou lá na frente, volta pra ele, Gabriel, Cajá. É o Gabriel. Faz a jogada com o Giovani, que já conseguiu uma boa finalização, né, pra uma defesa do Tadeu. Voltou e tem falta em cima do Gabriel. Aqui não acaba mais, é jogo toda semana. Vem azulão. Velocidade do Gabriel pelo lado direito, hein, são três contra dois. Vem Gabriel, puxa pra dentro, leva pra canhota, o chute pro gol. Arremesso já cobrado, Gabriel domina, faz o giro, já limpa a marcação do Kelvin, cruzamento. Gol do Remo, Remo amplia a vantagem, de novo o Felipe Gedóis. Aqui vem o Gabriel, bateu pro gol. 2x0 o CSA vai vencendo e você acompanhando. E tem a posse da bola, o azulão, Gabriel colocou mais à frente pra Pimpão. Tentou cruz... O azulão, ponta esquerda, Ailon vem carregando, Gabriel já olhou, tem categoria, soltou na direita, Norberto pro meio. Domina o De La Torre, se livra da marcação. Gabriel, no meio de três, pedalou e passou. Deja vu do Denilson em 2002, hein. Se manda Gabriel pelo meio, Iago faz o corte. Gabriel abre bem a bola, lado ou lado pro Cristóvão, de novo o Gabriel passou, o De La Torre, bateu. E o Uri tenta passar, bola sobra aqui com o Gabriel. Gabriel, levou bem pra linha de fundo, fez o cruzamento lá do outro lado. O Givas Santos vem aí. Bola ficou com o Gabriel. Vai avançando, lançamento pro Silvinho. Escanteio que o Gabriel cobra, bola vem fechada na trave! Cobrança do Gabriel, levantamento, olha o desvio de cabeça no... Gabriel na cobrança, quase o 24 do primeiro tempo. O Gabriel fechadinha, triscou de cabeça, bola viva, De La Torre... É o time do azulão tentando abrir a contagem no Castelão, Gabriel bateu, olha o desvio de cabeça! Abelando com o Marco Túlio. Passa na frente, Gabriel fez o drible, passou, falta nele! No meio com o Gabriel. Trabalha o Gabriel. Falta do Dioguinho em cima dele. Gabriel. Faz o passe pra De La Torre, não dominou. E a... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri